Hoje eu estou aqui na minha varanda, aproveitando o meu cachimbo. Esse é um vídeo super experimental. Eu comprei esse microfone de labela pra testar como é que ele se sai. Ele parece ser bom, mas ele foi 30 reais. Ele super isola a minha voz com os testes que eu fiz. A rua está bem barulhenta, mas não dá pra ouvir tanto, a não ser que venha uma buzina de carro ou alguma coisa do tipo. Mas fora isso ele performa bem e eu só achei que a qualidade do som não é muito boa. Então se vocês gostarem desses vídeos aqui na varanda, eu pensei de fazer uns tomando uma cerveja com cachimbo. De modo geral aqui fumando meu cachimbo e contemplando assuntos diversos. Se vocês gostarem eu compro um melhor que eu vi. Que é um pouco carinho, mas ele é da Boyer, então a qualidade do som vai ser muito boa. Eu estou fumando um tabaco super barato, foi 35 reais, eu esqueci qual que é. Alguma coisa Cornélio, Aurélio Cornélio, sei lá o que que era. Foi o primeiro que eu peguei porque era de pêssego. Eu amo coisas de pêssego, eu amo pêssego. Apesar de que eu nunca como pêssego em si, mas... E ele definitivamente não tem gosto de pêssego. Eu não posso chamar isso de um tabaco aromatizado. Porque ele é muito fraco, a nota de pêssego. E hoje eu queria falar sobre rotinas matinais. Eu não sei quão em alta está isso hoje no YouTube, mas tinha uma época que tinham muitas pessoas postando vídeos. A minha rotina milionária, a minha rotina que me fez ser rico. A minha rotina impecável de manhã. E eu mesmo já fui muito obcecado por querer ter uma rotina matinal incrível. Como se isso fosse mudar a minha vida. E essa minha obsessão começou, ironicamente, com Patrick Bateman, um psicopata americano. Quando eu assisti pela primeira vez, há muitos anos atrás. Quem viu o filme sabe como é que é. Ele acorda, ele bota uma máscara de gelo enquanto ele faz mil abdominais. Aí depois ele passa 500 cremes no rosto dele e no cabelo. Bota aquela máscara peel off, que ele puxa que nem um psicopata. E eu lembro de ver aquilo e ficar tipo, nossa, eu quero essa rotina. Eu quero ser uma máquina de manhã. Eu quero fazer um monte de coisa de manhã. E assim, eu vou direto ao ponto. Porque o que eu aprendi com a minha vida. Quanto mais responsabilidades eu tinha no meu dia. A melhor rotina para qualquer pessoa é a que funciona. É a que prioriza a coisa mais importante para você. Então, se no seu momento de vida você está com, sei lá, 15 anos. Não está trabalhando, por exemplo. E a coisa mais importante para você é treinar. Então, a melhor rotina para você é acordar, tomar um café da manhã e treinar. Não é acordar, tomar um banho gelado, fazer, meditar durante meia hora e adicionar um monte de etapas. Da mesma forma que a melhor rotina para alguém que precisa focar no trabalho e na sua carreira é acordar, comer alguma coisa e começar a trabalhar o quanto antes. É direto para o trabalho. Aproveite o seu sono para dormir o máximo que você puder. Acorda descansado, come alguma coisa e vai trabalhar. É loucura. Tem alguns vídeos que eu sempre penso nisso. A minha rotina é milionária. Só que ele faz tantas coisas antes de começar a trabalhar que me leva a pensar que ele só tem essa rotina porque ele já é milionário. Não foi essa rotina que fez ele virar milionário, mas o título é sempre esse. Essa rotina me fez ser milionário, não sei o quê. É uma coisa bem Red Pill, né? Enfim, essas rotinas malucas matinais. E assim, todas elas têm coisas muito boas. Eu acho que meditar, tomar banho frio, se exercitar, escrever no seu diário, todas essas coisas são muito válidas e muito boas para a sua vida de modo geral. Mas querer fazer tudo isso de manhã é muita coisa para fazer. Então, eu acho que o principal problema que acontece nesse fenômeno inteiro de rotinas matinais é a obsessão que a gente tem e o quão insuficiente a gente se sente em relação a nós mesmos por não sermos capazes de dar conta dessas rotinas malucas que a gente tanto quer fazer. Então, eu já passei por isso. Eu queria fazer 500 coisas de manhã, eu queria acordar às 5 da manhã, treinar, ler pelo menos uma hora e meia, escrever, tomar um café saudável, meditar, enfim, e tomar um banho frio. Eu botei tudo isso. E é óbvio que não deu certo. E durante meses eu me senti muito frustrado comigo mesmo. Eu achei que eu era incapaz. Eu vi essas pessoas que tinham essas rotinas malucas e eu me sentia incapaz, um bicho. Porque eu acordava mega cansado, eu conseguia fazer uma dessas coisas que eu falei que eu queria fazer e o resto era só desandar. E aí, quando eu ia trabalhar, eu tava me sentindo um bosta, porque eu não fiz aquelas coisas que eu queria fazer, sendo que a minha prioridade naquele momento era trabalhar e treinar. Que foi exatamente o que eu fiz. Eu acordei, eu treinei, depois eu fiquei jogado num sofá até dar a hora de eu precisar sair pro trabalho. E foi perfeito. Em tese, eu fiz exatamente o que eu precisava fazer, as duas coisas mais importantes. Chegar no meu trabalho na hora certa e treinar. Não dá pra achar que todo mundo vai conseguir ser o Patrick Bateman. Então, o que eu queria passar de mensagem nesse vídeo é... Relaxa, sabe? Desencana de algumas loucuras que às vezes a gente faz só porque os outros estão fazendo. Foca em fazer o seu melhor e botar a sua prioridade em dia. Se é o trabalho, foca nisso. Se é treinar, foca nisso. Se é fundamental pra você escrever no seu diário de manhã por algum motivo, então acorda e faça isso imediatamente. Tentando manter um tom de voz suave, então eu talvez nem bote no título que esse vídeo é ASMR. E tá fumando também, enquanto eu falo. Geralmente o fumo pra mim é uma coisa tão contemplativa que eu faço em silêncio, pra relaxar. Então eu tô dividindo a minha atenção com o cachimbo e o bate-papo, mas é isso. É o primeiro teste. Me diga o que vocês acham desse formato de vídeo. Se ele foi relaxante, eu espero que tenha sido. Pelo menos, talvez, no conteúdo, foi relaxante. Eu gostei de fazer ele. Divertido. Poder fumar meu cachimbo enquanto eu produzo conteúdo. Eu esperei a semana inteira pra fazer esse vídeo, porque eu tava esperando chegar ao microfone. E... E... É, e é isso. Vai ser um vídeo curto. É... Palavras finais. Não pegue tão pesado consigo mesmo. Amanhã é segunda-feira. Tente focar no que for melhor pra você. Se você quer acordar mais cedo porque é importante pra você, bota o alarme e acredite em si mesmo. Mas não se sinta mal se você não conseguir fazer 500 coisas pela manhã. Faça o que é mais importante. Priorize o que é importante e acabou. Eu fui obcecado por isso durante muitos anos. E... Eu sinto que eu finalmente desencanei disso. E eu posso dizer pra vocês que... O peso que isso tinha em mim e foi removido... Foi enorme. Hoje eu acordo muito mais tranquilo. Eu vou dormir mais tranquilo. Porque eu sei que no dia seguinte... Eu não tenho... Um fardo gigante pra carregar de... De promessas que se eu não cumprir eu vou me sentir um merda. Sabe? Eu sei que eu vou dar conta de acordar naquele horário relativamente razoável. Eu... E vou atrás de uma coisa ou duas. Comer... Eu sempre leio. Pra mim a coisa mais importante pra mim é ler um pouquinho de manhã. Então eu como, leio... E vou pro trabalhar. É... É... Às vezes eu faço um pouquinho de alongamento. No chão assim. Mas é coisa de cinco minutos. E eu lavo meu rosto com sabão. Eu posso fazer um vídeo... Estilo Patrick Bateman. É... Espero que vocês tenham gostado. É... Me dê um feedback. Vai ser importante. Porque... Muita novidade aqui pra mim gravar esse estilo de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É... Bom final de domingo. Espero que vocês durmam bem. E... Boa sorte amanhã na segunda-feira. Segunda-feira é sempre um recomeço. Eu acho que acreditar sempre que... Tento enxergar a segunda-feira não como um dia chato. Como um dia que... Fudeu a segunda-feira. Mas como uma oportunidade pra... Tentar uma semana sendo um eu melhor. E se falhar tudo bem. Na terça-feira você tenta de novo. O importante é dar o seu melhor. Então é isso.